Música Nós chegamos nesse dia 6 de agosto, no domingo da transfiguração. Ele aparece assim, meio inesperado, no meio dos domingos do tempo comum. E se a gente olha assim o cenário, tem um cenário do tempo, e o cenário do lugar, o cenário das pessoas. No tempo, Mateus diz assim, 6 dias depois, depois do que? Marcos também repete, 6 dias depois, Lucas também, 6 dias depois. É, 6 dias depois da grande encrenca, quando Jesus abre o jogo para os discípulos e diz, a gente está subindo a Jerusalém e o filho do homem vai ser entregue nas mãos dos sumos sacerdotes, dos guardas, vai ser judiado, vai ser condenado e vai ser crucificado. E aí, Pedro pulou na frente de Jesus e disse, de jeito nenhum. E Jesus diz para ele, sai da minha frente, Satanás, porque os teus pensamentos não são os pensamentos de Deus. E deve ter ficado aquele baita clima ruim no grupo inteiro, porque Jesus continuou andando para Jerusalém. Eles devem ter vindo atrás, arrastando o pé, resmungando. E aí, 6 dias depois, Jesus toma os três amigos dele. Várias vezes são esses três, o Pedro, e aí dois irmãos, o Tiago e o João. E sobe numa alta montanha com eles. Lucas acrescenta que ele subiu na montanha para rezar. E que enquanto estava rezando, o céu se abriu. E apareceu na frente de Jesus, Moisés, Elias. Moisés, o grande representante da lei, da Torá, de tudo que havia mais sagrado para os judeus. E Elias era o grande profeta do Antigo Testamento, o primeiro grande profeta. Como que dizendo, essas duas testemunhas vão dar testemunho para Jesus. Mas mais do que isso, uma nuvem luminosa envolveu os três. E da nuvem saiu uma voz que dizia, Eis o meu filho muito amado, escutai-o. Ninguém estava querendo mais escutar Jesus no seu caminho para a paixão. Escutai-o. E Jesus se transfigurou, foi transfigurado. Seu rosto ficou brilhante como o sol. As suas vestes também luminosas. E aí o que acontece com os três? Eles caem de bruxo, morrendo de medo. E o Pedro diz assim, Está muito bom a gente ficar aqui. Está muito bom aqui em cima na montanha. Vou fazer três tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. E aí teve essa aparição, eles caem por terra. E tudo volta ao normal. E Jesus pega pela mão e diz, Levantem-se, não tenham medo. O que é que é esse evangelho da transfiguração colocado ali no caminho de Jesus para a paixão e morte? É como que dizendo, Larguem de ser tontos, cegos. A última palavra não vai ser da morte, da paixão. A última palavra é da vida, da ressurreição. E quem assegura isso? É todo o Antigo Testamento, os profetas, a lei, Moisés, Elias e o próprio Pai. Eu sempre fico intrigado com uma coisa aqui no Brasil. Se eu perguntar para vocês, 6 de agosto, qual que é a festa do povo? Ah, se for lá na Bahia, é bom Jesus da lá. Jesus no alto da cruz. Um salvador é o senhor do bom fim. Jesus morrendo na cruz. Vai aqui em São Paulo, aí no Rio Tietê, é o bom Jesus de Pirapora. Um pouquinho mais para Dante, no Vale do Paraíba, bom Jesus dos perdões. Lá no Igarpe, bom Jesus da cana verde. Isto é todos, Jesus da paixão. Jesus na coluna, Jesus flagelado, Jesus com aquele manto vermelho, e batendo com aquela cana verde na cabeça. E eu sempre me perguntei por que que nessa festa, que é a antecipação da ressurreição, toda a devoção popular vai para o Jesus da paixão. Fiquei imaginando que para o povo sofrido, flagelado, humilhado, às vezes passando fome, ele se abraça a esse Jesus que também sofreu, foi humilhado, desprezado, e eles reconhecem Jesus, o companheiro da sua, às vezes difícil, dura caminhada, mas que é a promessa na amizade e a transfiguração de dizer a humanidade de Jesus me acompanha e me leva para a vida e ressurreição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado.